Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e hoje estamos aqui pra falar que essa nova concorrência pelos direitos da Libertadores a partir de 2023 pode acabar com uma ideia que a Comebol colocou em prática nos últimos anos e na opinião de várias pessoas, inclusive da minha, uma péssima ideia. Mas vamos entender rapidinho já já. Antes eu vou pedir a ajuda de vocês, uma ajuda imensa. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificação. Não vai levar 5 segundos do seu tempo, é de graça e me ajuda demais. E me ajuda a bater os 200 mil inscritos, vocês estão a todo vapor aí me ajudando nessa meta. Então acerta o like aí, se inscreva e vamos nessa. E também visite a Food Fanatics, tá vendo essa camiseta do Vitória aqui? Camiseta social pra sair, foi menos de 40 reais, tá? Oficial licenciada, camisa retrô. O primeiro link da descrição tem a Food Fanatics e também o primeiro comentário fixado tem lá o link da Food. Melhor frete do Brasil, maior variedade, melhor preço, tudo original. Vai lá, vale muito a pena. Agora vamos embora pro vídeo. A matéria é de Rodrigo Matos em seu blog no portal UOL. Com regras já definidas, a concorrência pelos direitos da Libertadores e da Sul-Americana será aberta ainda neste mês de março e definida provavelmente em abril. O resultado vai decidir a continuidade ou não da Comebol TV para o ano de 2023. O canal pago atualmente conta com os direitos da Sul-Americana, boa parte dos jogos da Libertadores e a Recopa. A Comebol TV foi criada após a Globo decidir pelo rompimento dos contratos de direitos da Libertadores e a Dazon dos direitos da Sul-Americana. Não havia propostas atraentes para a conclusão dos contratos, apenas a do SBT para a TV aberta. Então a Comebol acertou um projeto em parceria com a Band e as operadoras Claro, Sky e Vivo. Os canais atualmente têm um total de 450 mil assinantes, transmitiram com exclusividade, por exemplo, a Recopa vencida pelo Palmeiras contra o Atlético Paranaense neste ano. Pelas regras da concorrência, a Comebol e a agência FCDS optaram por fatiar o total de jogos da Libertadores em três pacotes, sendo um para a TV aberta e dois para plataformas fechadas. O mesmo modelo será usado para a Sul-Americana. A Band e as operadoras Claro e Sky e Vivo foram consultadas no processo de concorrência. A manutenção dos canais vai depender de possíveis ofertas que essas empresas venham a fazer por pacotes de jogos das duas competições. Quando a Comebol TV foi fundada, houve uma divisão de receitas entre a entidade e as parceiras. Agora há a possibilidade de plataformas fechadas fazerem propostas fixas pelos pacotes de jogos. Ou seja, a manutenção dos canais dependeria de a Band e as operadoras fazerem ofertas para garantirem receitas. A vantagem é que os canais têm uma base de 450 mil assinantes para arrecadar. Na criação do pay-per-view da Comebol, o negócio começou do zero. Ao mesmo tempo, a concorrência pelos direitos promete ser bem mais feroz com o fortalecimento de plataformas de streaming, da Disney, HBO e Amazon. Ou seja, há empresas que já têm um modelo sólido de arrecadação para incorporar jogos da Comebol TV. Então, basicamente, foi um projeto que aqui no Brasil, na América do Sul, faz mais sucesso do que aqui no Brasil. Essa base de 450 mil assinantes não é no Brasil, mas sim em todo mundo ali, em toda a América do Sul, que assina esse pacote. No Brasil, não fez sucesso. Por quê? Muita gente reclama da transmissão, da qualidade de imagem, de transmissão e tudo mais. Também reclama dos narradores, reclama de vários fatores aí que a Comebol não olha com carinho aqui para o Brasil. Eu não sei nem se é má qualidade dos comentaristas e dos narradores, mas sim a falta de interesse. A gente conhece aí a Comebol em relação ao Brasil. E se eles venderem esse projeto, Amazon, HBO, Disney, todas essas plataformas de streaming, tem muita grana e já tem uma base muito mais sólida do que a Comebol TV para incorporar os jogos da Libertadores, da sua, da Recop, em seus canais. Você aí provavelmente já assina um desses pacotes, seja Disney, HBO, Amazon, até mesmo os três pacotes. Então, você teria a opção de, nesses sistemas de streaming, assistir aos jogos da Libertadores. E com isso, a Comebol deixaria de existir. A Comebol TV, não a Comebol Entidade. A Comebol TV deixaria de existir. É uma reclamação de muitos. Muita gente não conseguiu assistir a final da Recopa. Por quê? Porque só passou na Comebol TV. É caro. É um programa de assinatura que muitas vezes sai mais caro do que todos esses outros juntos. Então, por isso, causou aí um estranhamento. Muita gente aqui no Brasil, pelo menos, não gostou do serviço. E tem muita chance dele não acontecer. Lembrando que o processo de venda de direitos da Libertadores para o ano que vem, na verdade, para o próximo ciclo, de 2023 a 2026, se inicia esse mês. Então, é provável que esse mês já... Vamos saber aí onde vai passar a Libertadores a partir do próximo ciclo de 2023. Se é na Globo, se fica no SBT, se vai para Record, enfim, qualquer outra emissora. Se não vai para nenhuma dessas, nenhuma de TV aberta e fica só em streaming, em TV fechada, a gente vai descobrir mais para frente. O favorito, nesse momento, é a Rede Globo, que ela retome aí os direitos da Libertadores, como foi dela durante aí 40 anos, sei lá, ou mais que isso. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. A Comebol TV deixar de existir e a Libertadores possivelmente ir para o Disney+, para o HBO Max ou para o Amazon Prime Video. Deixe aí a sua opinião, que eu vou gostar muito de saber. Também se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação. Tamo junto demais e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho